Olá, eu sou Luana Redo de Moraes, nutricionista, e a partir de hoje estarei aqui na NTSUL como comentarista, principalmente trazendo assuntos de nutrição. Hoje nós vamos começar falando sobre o consumo de embutidos e a aparência de câncer na população. Os embutidos, eles são alimentos como mortadela, presunto, patês, peito de peru, o peito de frango embutido, outros salames, pode ser industrializados ou inclusive aqueles preparados comercialmente nas famílias produtoras. E hoje em dia a gente sabe que o uso desses alimentos na nossa população tem trazido risco para o desenvolvimento de câncer, principalmente os cânceres de intestino. O porquê que isso acontece? Esses alimentos, eles são ultraprocessados pela nossa indústria alimentar. Por essa questão do ultraprocessamento, tem um alto consumo de sal, carnes muitas vezes processadas diversas vezes e essas carnes, elas têm uma difícil digestão no nosso intestino. Devido a essa difícil digestão, pode ocasionar problemas nas nossas células intestinais, piorando a saúde intestinal. A saúde intestinal, ela é extremamente importante e previne diversas doenças. E o consumo, principalmente de alimentos ultraprocessados e relacionado a alimentos embutidos, traz um perigo eminente para a nossa saúde. Devemos cuidar muito com o consumo desses alimentos, eles não devem fazer parte do nosso dia a dia, realmente pela questão de causar ou de poder aumentar a incidência de câncer. Câncer tanto no intestino delgado como no intestino grosso e no reto. São alimentos que pioram a saúde celular, causando ferimentos que muitas vezes, quando não cuidados, podem ocasionar de machucar as nossas células intestinais, fazendo com que cause o câncer em si. O alerta é trazido aqui para vocês pelo fato de que há um consumo muito alto desses alimentos. Eu sempre digo em consultório que a gente deve prevalecer nos alimentos in natura, desembalar menos, descascar mais. Esse é um dos nossos objetivos quanto nutricionista e quanto nutrição, de um modo geral. Então, a questão é, vamos fazer um alerta sobre o consumo desses produtos industrializados, principalmente os embutidos e melhorar o consumo de fibras com frutas e vegetais para melhorar a nossa saúde intestinal e evitar o aparecimento e o risco de aparecer células tumorosas que podem levar ao câncer. Como cinco dicas finais, eu acho que é necessário a gente relembrar, aumentar o consumo de frutas, de vegetais, praticar atividade física, seja ela qual for, não interessa se for uma academia ou se for uma pedalada, se for natação. Ingerir no nosso dia a dia um consumo de água adequado, pelo menos um litro e meio de água por dia e, além disso, cuidar principalmente da nossa mente e do nosso espírito. Isso faz a diferença em qualquer doença. Espero que vocês tenham gostado e podem mandar dicas e sugestões de novos conteúdos. Até a próxima!